Te necessito E quando todos já se foram, não me abandonas Te necessito Porque minha alma, oh Senhor, está sedenta E só Tu és manancial de água fresca Tu és Jesus, o pão da vida que me sustenta Te necessito, Deus Te necessito, Deus Te necessito, Deus Te necessito Eu Te necessito E sei que ninguém vai conseguir Enxugar minhas lágrimas Na tempestade, oh Senhor Tu és minha calma E quando todos já se foram, não me abandonas Senhor, eu Te necessito Porque minha alma, oh Senhor, está sedenta E só Tu és manancial de água fresca Que me alimenta Tu és Jesus, o pão da vida Que me sustenta Te necessito, Deus Te necessito, Deus Te necessito, Deus Agora mesmo Te necessito, Deus, Te necessito, Deus, agora mesmo Te necessito, Deus, Te necessito, Deus, agora mesmo Levantarei minhas mãos E dobrarei meus joelhos E clamarei hoje aos céus Te necessito, Deus Levantarei minhas mãos E dobrarei meus joelhos E clamarei hoje aos céus Te necessito, Deus, Te necessito, Deus, Te necessito, Deus Te necessito, Deus, Te necessito mais que o ar pra respirar Te necessito mais que a água para viver Tu és meu dono Te necessito mais que o ar pra respirar Te necessito mais que a água para viver Tu és meu dono, Senhor, minha fortaleza, Jesus Tu és meu dono Te necessito, Senhor, Senhor, Te necessito, meu Deus, meu Deus Tu és meu dono Tu és meu dono Tu és meu dono Minha fortaleza, és Tu, Senhor, és Tu, Senhor, és Tu, Senhor, és Tu, Senhor Eu te necessito, Senhor, eu te necessito Eu te necessito